Ducati de Avel, ela se sente bem A 180 por hora sem não ver mais ninguém Rasgo o vento igual a bala, sensação que nada paga Vai se congelar o tempo enquanto o cabo não é de chave Ela fica faciá quando me tromba Lá no Regente sabe que não é banca Vive SP ou em Copacabana Enche meu copo e busca minhas gramão E na sua boca derruba bucanas Pode vir você mais se copirar Ligo pra nada, americano, pai estilo brasileiro com muito mais grana Ela sobe em penabé, joga na minha glucada Eu dou um gole no whisky, ela fica mais safada Jacuzzi, 64 graus, boxe, embaçado Histórico é moguela, prato cheio de paga Ducati de Avel, ela se sente bem A 180 por hora sem não ver mais ninguém Rasgo o vento igual a bala, sensação que nada paga Vai se congelar o tempo enquanto o cabo não é de chave Ela fica faciá quando me tromba Lá no Regente sabe que não é banca Vive SP ou em Copacabana Enche meu copo e busca minhas gramão E na sua boca derruba bucanas Pode vir você mais se copirar Ligo pra nada, americano, pai estilo brasileiro com muito mais grana Ela sobe em penabé, joga na minha glucada Eu dou um gole no whisky, ela fica mais safada Jacuzzi, 64 graus, boxe, embaçado Histórico é moguela, prato cheio de palhaço Ducati de Avel, ela se sente bem A 180 por hora sem não ver mais ninguém Rasgo o vento igual a bala, sensação que nada paga Vai se congelar o tempo enquanto o cabo não é de chave Ela fica faciá quando me tromba Lá no Regente sabe que não é banca Vive SP ou em Copacabana Enche meu copo e busca minhas gramão E na sua boca derruba bucanas Pode vir você mais se copirar Ligo pra nada, americano, pai estilo brasileiro com muito mais grana Ela sobe em penabé, joga na minha glucada Eu dou um gole no whisky, ela fica mais safada Jacuzzi, 64 graus, boxe, embaçado Histórico é moguela, prato cheio de palhaço DJ Aladdin, DJ Aladdin, Aladdin, Aladdin DJ Aladdin, o gênio dos beats